Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma dica sensacional pra você que usa tênis branco. É isso mesmo, gente. Eu tinha um problema muito sério, que é, todo tênis branco você usa uma vez, quando você volta tá encardido, e o material dos tênis atualmente, eles não limpam com nada. Eu já fiz várias misturas, várias receitinhas, e nada deixava meu tênis branco. Até que um dia eu fui comprar outro tênis branco, porque eu tinha um evento pra ir, tinha um tênis branquinho, né? E o meu nada limpava. Então eu fui lá na loja e comentei com a dona da loja, né? E a dona da loja me deu uma dica, gente. Eu testei, eu não acreditava que funcionava, mas funciona demais. E eu vejo que poucas pessoas sabem, então eu vou compartilhar agora com vocês. Vem, vem. Esse aqui é o meu tênis branco, que não tá nada branco. Tá bem encardido isso aqui. Uma vez só, às vezes, que a gente sai, principalmente quando pega ônibus. Nossa, fica muito, 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 muito sujo. Então voltou, e eu até gosto de limpar assim que eu chego. Mas aí eu vou usar de novo e já tá limpo. A dica, gente, é esse produtinho aqui, ó. Esse sifre, eu comprei esse, é o sifre cremoso. Tem mais umas três opções de sifre cremoso. Esse é multiuso e tem uns outros tipos lá. Mas esse aqui super funcionou, então eu indico ele pra vocês, tá bom? Ultimamente, gente, essas borrachas não tem nada que limpe, né? Mas isso aqui, vou mostrar pra vocês como funciona. Vamos lá. Ó, gente. A gente parei aqui pra vocês verem aqui, ó, o lado que eu já esfreguei. E olha isso aqui. Acabei de esfregar o meio. Conseguem ver a diferença? Como que tá branquinho de um lado. Então eu passei o produto e aí depois eu vou esfregando. Eu gosto dessa fanela aqui, que ela é sintética, ela limpa bem. De todos os tecidos que eu já provei, assim, de limpar, esse foi o melhor, tá? E é bem baratinho, acho que uns três reais uma fanelinha dessa. Bom, gente, como vocês viram, o resultado é imediato. A gente só precisa dar uma esfregadinha, mas você viu que realmente ele limpa. E quando tá muito, muito sujo, assim, muito cardido, eu faço esse processo e depois eu repito ele mais uma vez. Não é demorado, é bem rapidinho. Você esfrega rapidinho, coloca mais uma vez e deixa um tempinho de molho o produto agindo ali. Quanto mais tempo você deixar, mais ele fica clarinho. Quando você esfregar, gente, é incrível. Então testa aí, depois você me conta aqui nos comentários se deu certo aí pra vocês, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, inscreve-se no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, tá bom, gente? É isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri